Música A fے nوں pے pے a 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 E aí, esse é o pepe, esse é o violeta. E aí, esse é o nosso nome, André, Slovenia, Jia, Ní, Belga, Ní, Françaúzka, Essa é a família, Kaysi. E aí, o Gagi, o Al Capone. Música 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 O agilava bebe E dá me dá até Me dá e aque Te dá e aque O soni vrisar jantem Ligo chavo O janava bebe E dá e Janava bebe Ami ke puri ne Tumare ber shantikem O que não vem Quem ama de Molda vida Molda vida Molda vida O agilava O agilava Não tememer O agilava Nenhujim Vem o agilava E dá e Dizep A pedaia deixou nela Já não vá, vem que pulir Vem que beijar o gai 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 Música Oh, que louco, que louco, velho Me dá de cralho-se, velho Aí, raquinha, vá lá e volta atrás A infância, velho, que louco, velho Se você ainda irá atrás A infância que eu vou parar Deir ter um abraço A infância que eu vou parar A infância A infância Oh, gangue e venena Que lá, que lá, me feia Oh, mate, vizé Oh, ya, 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 ya Vem, eu metadezer Sobariar, já, ya, 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 ya Malay, mojimu Mucho rogat Vichuritai Oh, mojimu Vichuritai 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 Vichuritai